Olha, eu sempre disse que esse ajuste é extremamente rudimentar. Ele se sustenta em apenas dois pilares, aumento de carga tributária por um lado e supressão de direitos trabalhistas por outro. Não há hoje no Brasil aquilo que seria essencial para a superação dessa gravíssima crise em que o governo da presidente Dilma nos colocou, que é a confiança para que os investidores voltem a investir, voltem a estabelecer parcerias com o setor público e permitam uma perspectiva de redução de taxa de juros de longo prazo para que o país volte a crescer com a inflação sob controle. O governo da presidente Dilma, além da tragédia na condução da economia, além da tragédia no seu comportamento ético que transformou o Brasil no país da corrupção, ele nos envolveu numa crise que, a meu ver, permeia todas essas outras e ainda mais grave, que é a crise de confiança, de credibilidade. Os investidores não investem e na indústria todos os setores, sem exceção, estão demitindo esse ano porque não confiam nesse governo, não acreditam que ele tenha capacidade de permitir que o Brasil recupere o seu processo de crescimento. Esse ajuste, na verdade, é a demonstração clara, é o carimbo do estelionato eleitoral que a presidente da República cometeu na campanha e é o carimbo também da sua irresponsabilidade, porque se tivesse tomado as medidas que já sabia necessárias durante o processo eleitoral, ou mesmo antes dele, no ano anterior ao processo eleitoral, no ano de 2013, o custo para os trabalhadores, para as famílias brasileiras seria muito menor. Mas não, o governo preferiu priorizar a eleição em detrimento do interesse da sociedade brasileira. E 90% do custo desse ajuste está sendo pago pela população brasileira, pelos trabalhadores brasileiros. Por isso nós nos colocamos contra todas essas medidas.